Música Ministro Administração Estatal inaugura uma backbeat like a aldeia metililu Suku Metagou Posto Administrativo Bazartete, Município Lixa. Equipa Ministro Estatal Toeje Suku Metagou, Simhusi Lianang, Acompanha-se a Autoridade Local Sira, onde está a taxa do Lixão Lixane. Construção uma backbeat like constrói a Rússia Companhia Local Sira. Do Ministro Estatal Miguel de Carvalho, uma backbeat like se for benefício para beneficiar o Sira, não é mais que o Sira envolve a direita e o processo de construção no fornecimento material. O 8º Governo Constitucional, Maitoje Suku Metagou, Município Lixane, pode festejar o sucesso da construção de uma criação de uma criação de um governo constitucional em 2021. Esse é o território do Timor-Leste. A criação de uma criação de uma criação de um perfeito, e o Estado mais um grupo de reuniões de a Rússia Limano-Lisimhar. O programa de Gverna Caracajal pode dignificar a população Sira, para garantir que a população de SIDA tem de ter um problema. Beneficiária Clementina Sikera Alves contente teve o programa governo de PNDES que ajudaram a morrer com a família de SIDA. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, mas que eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. E a Fatin Hanessan, diretora PNDES, Claudina Pinto Haktuir, Ministério de Administração Estatal, Lihussi, Secretariado Técnico PNDES, entrega uma bit like para beneficiar o Naintolo e a suco metagou, posto administrativo basartete, município Likisá. E a suco metagou, Salvador dos Santos agradece para o governo, também criou uma política e deve-se ter uma bit like. Suco metagou e a aldeia Tolo, composto-se da aldeia Metiluli, Açorlema, no Caileolema, o total Sefi Família, atusat Ualunuluresin Lima, no total População, Rihunrua, atusualuresin. Zé Medo Santos, Zémen.